Olá, moçada! Hoje nós temos o prazer de entrevistar a doutora Dilma Menezes Viana, que também é facilitadora do Access Consciousness, e aqui nós vamos ter um papo super legal da consciência do abuso, de todas as maneiras, mas hoje nós vamos enfocar mais o abuso infantil. Doutora Dilma, minha querida amiga, por favor, apresente-se para a nossa audiência. É um prazer estar aqui com você, trazendo esse tema que está vindo à tona agora mais do que nunca. Eu sou médica, pediatra, a minha primeira formação foi pediatria, depois eu fiz especialização no programa Saúde da Família como médica generalista e gosto de atuar com a medicina integrativa, principalmente com as ferramentas do Access. Que maravilha! Isso dá um samba maravilhoso, juntar a saúde, a parte médica, com a parte da consciência. Isso dá um empoderamento... Dá, dá um samba muito gostoso. É o empoderamento da saúde. Uhul! Como pode melhorar! Pode melhorar! Mas então, agora que a gente está tratando essa questão, uma das coisas que tem me chamado muita atenção nesse momento que a gente está vivendo agora, principalmente em função da quarentena, das crianças não terem muito espaço para brincar, quando elas vão para a escola e têm todas as suas atividades, elas têm meio que como se esquivar do abuso, né? Em todos os níveis, né? Abuso moral, sexual, existencial, emocional, que de repente as crianças, às vezes a gente foca muito no abuso sexual, e às vezes o abuso moral é aquele que meio que mata aquela criança. De tanto ela ouvir que ela tem umas limitações, ela acredita e acaba não indo adiante, né? Até que ela faça um trabalho para destruir, descriar tudo isso. Mas assim, eu queria que você comentasse conosco, nesses seus... Há quantos anos? 40 anos já de formada, né? 40 anos, é. Que maravilha! Em 1980, que eu me formo. Pode melhorar! Que maravilha! Então, nesse tempo que você tem... Muita experiência! ...prática da medicina, com tanta experiência, eu imagino que você já teve vários e vários casos. Então, eu queria te escutar do ponto de vista médico. Como que é essa questão? O abuso chega, você trata o abusador também, tratam só os abusados. Qual que é a estatística das crianças, meninas, meninas? Assim, dá uma geral sobre o assunto, para depois a gente trabalhar maneiras preventivas ou de como empoderar as crianças para que elas não caiam nessa. Freud já dizia que desde o primeiro casal, que isso é um problema que é desde lá, né? Que já se falava de proibir o canibalismo e o incesto. Quer dizer, é uma coisa muito antiga e que se perpetua até hoje. Porque eu acho que ainda não se descobriu, ou está se descobrindo agora, a maneira de olhar para isso de uma forma diferente. Porque hoje, do ponto de vista médico, está se cercando muito, muito, mas a forma de olhar para isso, eu acho que é o que faz a diferença. Com o Access, eu aprendi uma nova forma de olhar e, de uma certa forma, parece até que eu já sabia um pouco, mas que agora eu estou mais empoderada com essas ferramentas. Mas é um problema de saúde pública reconhecido como um dos principais problemas de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde, isso no mundo inteiro. Estatisticamente, a mulher mais abusada, de 7% a 36%, a menina e o menino, de 3% a 29%, mais ou menos. Então, é uma estatística meio geral, porque cada país tem a sua, mas de modo geral, mais ou menos isso. E também, em todas as classes sociais, em todas as raças, não tem diferença. É muito frequente. Eu já atendi crianças em serviço público, já atendi serviço privado, em pronto-socorro, fazendo visita em PSF. É uma coisa muito comum. Não só o sexual, como você falou, mas o psicológico, monetário, e aí vai. Por conta de, existe muita distorção nos relacionamentos, na família, de modo geral. Então, existem muitas rupturas que causam essa coisa distorcida da família. Então, tem a coisa da autoridade, tem a coisa dos papéis, que ficam invertidos. E aí, a criança, às vezes, está numa situação que ela acaba, de uma certa forma, trocando papel com a mãe. Então, tem muita coisa que acontece dentro da família e repercute. Não só na família, porque o abuso, às vezes, está dentro do próprio serviço de saúde, o abuso está na escola, está na família. Então, está permeia tudo, né? Então, é muito comum que isso aconteça dessa forma. Então, a gente faz o seguinte, a gente acolhe, como pediatra, né? Minha primeira formação. O pediatra tem que estar sempre atento, né? Não só para a criança, mas para a família. Uma família muito desorganizada, uma família que traz muitos problemas da criança. A criança não é o problema, né? A gente tem que ver todo o contexto e tem que acolher cada um e não julgar cada um deles, mas acolher, ouvir e estar atento. Às vezes, a criança fala alguma coisa que já chama atenção. No caso, né? Os problemas mais frequentes é a ansiedade, depressão, mudança de comportamento, a pessoa muda a personalidade e até depressão e até suicídio mesmo, né? E isso é uma coisa que perpetua, né? Não fica só naquele momento, né? Então, hoje tem vários hospitais que acolhem, né? Aqui em São Paulo tem o Pérola Baito e atende, faz o primeiro atendimento quando tem uma lesão, né? Já no caso mais agudo, as pessoas são encaminhadas para lá. Eles trabalham 24 horas, com a equipe 24 horas, onde tem lá um posto de delegacia, né? Um posto policial onde faz o boletim de ocorrência para encaminhar a criança para exame de corpo de delito e fazer tudo o que é necessário, né? Se já teve o abuso, se foi confirmado, aí você tem que dar os medicamentos para as doenças sexualmente transmissíveis. Se for criança já adolescente que pode engravidar, tem que dar contraceptivos, tem que fazer teste de gravidez e até 22 semanas é considerado aborto legal. Então, tudo isso, mas tem que ser mesmo no Pérola Baito, eles primeiro escutam a família para ver o que eles querem fazer, né? Se a família não quer, não aceita fazer todo esse procedimento, desde que já está confirmado que houve o abuso, o conselho tutelar é chamado, encaminhado para a vara da criança, da família e do adolescente. Então, tudo isso é tudo encaminhado, né? E no Pérola Baito tem todos os serviços, passa pelo assistente social, pelo psicólogo, aí tem os grupos de tratamento, né? E a criança, ela só tem alta quando ela se dá alta, né? Quando ela acha que já não precisa mais. Então, tem todo esse acolhimento, todas essas terapias. é que a visão ainda é muito de vitimização, né? Não tem um empoderamento da pessoa, né? Então, ela pode reconhecer, ela pode avisar, mas essa visão de acolher todo mundo, de escutar e olhar sem julgamento para aquele que está abusando e que se dispõe a ouvir também. A gente pode orientar todo mundo, né? E não já ter um ponto de vista que aquele é o algóse, o outro é a vítima, então vamos proteger a vítima. E às vezes as pessoas são retiradas de casa e não tem um lugar adequado para elas, né? Então, às vezes elas vão ficar até desamparadas ou numa família que não é a delas. Então, tem uma série de questões que estão evoluindo, né? Com visões mais amplas em relação a isso, né? Porque você vê que é uma questão que existe já desde os primórdios e continua até hoje, né? Não se achou ainda algo que possa finalizar com isso, porque isso acaba se perpetuando, né? A pessoa é abusada, depois ela acaba criando relações abusivas e depois ela vira um abusador e isso fica tudo na contraição, né? As pessoas sabem que isso acontece, mas como a gente pode interferir? É como se fosse um ciclo, né? De repente, se a pessoa que foi abusada ela não resolvesse vingar ou passar o abuso para as próximas gerações, ela realmente faz uma grande, talvez um grande benefício para ela e para o próprio sistema familiar, né? É como se ela dissesse, ó, para, aqui em mim paramos a questão do abuso. O que eu percebo é que não existe programas, pelo menos que eu conheça, para tratar do abusador, para que ele tenha consciência. Assim, na minha percepção, nós teríamos que trabalhar nos dois lados, né? Empoderar as crianças e os adolescentes para que eles possam perceber energeticamente que uma pegada mais forte não é uma pegada carinhosa ou não é uma pegada das crianças da mesma época, né? Ou da mesma faixa etária. Então, geralmente, é sempre um adulto conquistando a criança, coloca no colo, faz alguma coisa ou outra e a criança não sabe. Ela é curiosa, é natural que ela, às vezes, até entre nessa situação. Depois, quando acontece, eu vejo que há uma acusação muito forte para a criança, né? Como se o abusador deve ser preservado, mas a criança, ela foi responsável ou ela provocou. E é uma coisa muito louca, né? Porque, de repente, ela não tem maturidade, nem tem psicológico. O psicológico ainda não está completamente maduro para ela poder discernir entre uma coisa e outra. Mas, ao mesmo tempo, também, eu não vejo, assim, políticas públicas que tratem o abusador. Porque só existe um porque existe o outro, né? Só existe o abusador porque existe a vítima. Só existe a vítima porque tem o abusador. Se, de repente, houvesse um empoderamento da parte da vítima ou da presa para que ela pudesse fazer novas e infinitas possibilidades de escolhas e que, de repente, os abusadores tivessem mais consciência, talvez isso pudesse mudar. O que você poderia acrescentar nesse sentido? É porque tudo começa com a família, né? Você vê, a família já é distorcida, né? Você não corrigir, não consegue... Talvez você não consiga corrigir. Mas, se você puder dar para a criança que está sendo abusada a visão de que ela é maior ou conseguir orientar a família de uma outra forma, você pode conseguir interceptar esse ciclo, né? Fazer parar ele. Porque, por exemplo, se a mãe, no sentido não só de abuso sexual, se você fica falando que a criança é isso, é aquilo outro, dizendo que ela é e não dizendo que ela está fazendo alguma coisa errada, ela já toma aquilo como sendo, como que ela é isso e tranca isso no corpo dela. Ela vai ser menos e vai trancar o abuso dentro dela. E ela acaba fazendo relações abusivas e isso vai perpetuando toda a distorção. Com certeza. A minha percepção do abuso é que ele nunca está sozinho, sabe? Porque, assim, o abuso moral te leva a um abuso psicológico, que te leva a um abuso sexual, que te leva a ser abusada e que te leva a não se colocar perante a vida. Porque, de repente, uma pessoa que cresceu com a mãe ou com o pai, dizendo que você não é capaz, você é burro, você é burra, você não vai chegar a lugar nenhum. Ela vai encontrar, provavelmente, um parceiro ou uma parceira que vai perpetuar dentro dessa situação. Como ela já se redimiu ou já aceitou e recebeu isso dos pais como sendo a verdade, ou seja, isso foi um ponto de vista interessante que ela comprou como sendo verdadeiro, depois ela acaba permitindo demais, né? E, às vezes, o que a gente também percebe é que, às vezes, o pai ou a mãe é consciente que o seu cônjuge é abusador. Tem muitas mães que são coliventes, né? Elas percebem o abuso, mas elas não... É a distorção da família, né? É, acaba que tem... É um emaranhado aí, quântico, né, de informações. O Gery fala que se você está sendo você, você não é abusado. Mas se desde criança é dito que você é aquilo que você não é e você acredita nessa mentira, então você nunca está sendo você, porque nessa realidade não tem escolha, né? Aí você vai só repetindo, vai trancando isso no seu corpo, e vai reverberando esse abuso, né? E o julgamento já é um abuso, né? Já começa... Essa é uma realidade de julgamento. Então, é difícil. Se você não for pegar pelo julgamento, então, o que a pessoa tem dela mesmo? De comprar a mentira de que ela é aquilo que ela não é, né? E essa realidade é tudo que existe. Até o Gery fala, né? Que se a gente... Essa realidade está dentro da gente ou você está dentro dessa realidade? Correto. Se essa realidade não está dentro da gente, né? E você está dentro... Se você... A sua realidade, né? Se a realidade está dentro de você, não você dentro da realidade, você cria a sua realidade. E fica a pergunta, né? Porque muitas vezes a criança se deixa abusar, né? Porque ela está fazendo algo, ela é grande, ela está fazendo algo ali, que às vezes é para mudar uma dinâmica, né? Só que ela é colocada como vítima. E aí vem todo o desempoderamento. Se você puder fazer uma pergunta, né? Por que você criou isso? E aí você pode chegar num lugar onde a criança foi forte, né? Ou qualquer outra pessoa que esteja numa situação de abuso, para criar uma realidade diferente. E aí ao invés de vítima, ela vai para o empoderamento. E aí você consegue parar esse ciclo. É uma outra questão que eu acho também que seria muito interessante, trazendo essa consciência do hábito às conchas, né? para a gente aqui nesse tema, seria aquelas pessoas que foram abusadas na infância, principalmente o abuso psicológico, o abuso moral, quando elas foram espancadas e tal. Na verdade, muitas vezes ocorreu porque o abusador, o pai ou a mãe, ou o parente, ou o padastro, a madastra, percebeu naquela criança um potencial muito forte. Então ela se fundiu e ela abusou daquela criança, bateu, espancou, falou um monte, porque ela acreditava que a abusão daquela criança, ela se tornaria mais poderosa. É tipo assim, eu vou subir pisando na cabeça dos outros, senão eu subi pelo meu próprio mérito. E quando essa criança sai desse núcleo familiar e se empodera, e ela se torna rica, poderosa e feliz, esse é o grande antídoto, né? E de repente o abusador fala, eu fiz tudo o que eu podia para conter aquele vulcão. E esse vulcão não parou de fazer opções. Então é bem interessante olhar por esse outro lado, né? De como que essas pessoas que foram abusadas ou que estão sendo abusadas, como que elas poderiam dar a volta por cima e sair dessa situação. Eu acho muito legal isso que o doutor Den Rier fala. O melhor antídoto é, torne-se rico e feliz. Se você está feliz, com mais de um sorriso, e multimilionário, o abusador vai dizer, puxa, não adiantou ter feito nada, e está tudo certo, esquecer e troca a tua vida. Porque senão, fica todo mundo no mimimi, né? Nessa vitimização. E acaba que a gente não cria nada diferente. Maior, né? Assim, uma coisa mais extensa. E se você faz para a pergunta, ok, você foi abusado. O que você escolhe agora? Que tal eu escrever outro livro? Não fica no abuso, né? Porque aqui fica no abuso, fica na vitimização. É uma historinha, né? Você vai para a justificativa para se manter... É, e aí você pensa que só teve... Não tem escolha, né? E você tem escolha. E nós somos seres infinitos, né? Com certeza. Eu acho que a questão é... É uma realidade diferente. É aproveitar aquilo, né? Tem pessoas que sofreram abuso e elas aproveitam daquilo, né? Para entender, para poder sobrecriar em cima disso, para poder ajudar outras pessoas a terem uma visão diferente. E se você não morreu, se você está vivo, né? Se você pode... Se você descobrir que você ainda foi alguém que mudou uma realidade com o seu abuso, né? E que você é muito mais que isso. Que você sabe contornar isso e que vai criar outras coisas maiores ainda. Eu acho que falta isso atualmente. Eu também acho que sim. Você já teve a oportunidade de tratar algum abusador para ver o outro lado da moeda? Olha, eu tive essa experiência. Eu tive uma experiência, né? Que eu te contei já, né? De um PSF que eu trabalhava, que chegava um estuprador. Ele mesmo se dizia estuprador. E dizia que metade daquelas crianças que eram atendidas na unidade básica de saúde eram filhos dele. Então, criava aquela polaridade. E quando ele chegava lá, todo mundo queria, acho que, matar ele. Não matava porque ele não podia. E aí é que ele ia mesmo. Ele ia porque na rua ele apanhava. Então, ele era machucado. Ele ia para o pronto-socorro. Ele não queria ficar pronto-socorro. E aí ele corria para o posto porque era perto da casa dele. Chegava lá, fazia aquele escândalo. A gente cuidava com o que podia cuidar. E ele estava sempre repetindo. E ele era da minha área de abrangência, no PSF. E aí eu falei para a gente de saúde dele. Eu quero atender ele normalmente, consultinha agendada, como qualquer pessoa aqui. Ele não é diferente. Para mim é a mesma coisa. E eu atendi e foi incrível. Acho que eu fiquei uns 40 minutos. Ele contou um pouco a história dele. Ele contou que ele ficava com vergonha das netas. E nunca mais ele teve aquele comportamento que ele tinha antes de chegar no posto daquela forma. Eu não posso dizer que ele deixou de ser estuprador. Mas ele pelo menos viu que ele podia ser acolhido de outra forma. E talvez isso tenha mudado a realidade. Depois eu saí e eu não sei o desdobramento. Mas foi muito interessante. E as pessoas verem que também não podem se separar assim. E ele pode estar disponível para mudar ou não. Mas a gente também não pode se alinhar com aquilo ou ficar brigando. Então... E numa outra cidade que eu trabalhei tinha uma família que era muito doente. Porque eles tinham dois filhos. O casal morava na zona rural. Eram bem assim primitivos. E eles tinham dois filhos deficientes e um filho normal. E o pai transava com a filha. Teve dois filhos dela. E um filho que ela teve de outra pessoa. Ele matou a pessoa e matou o neto. E a mãe transava com o filho. E só tinha um rapaz que trabalhava. Aí arrumou uma namorada e ela tentou consertar essa família. Mas as duas crianças já tinham sido tiradas deles pelo conselho de tutelada. Enunciou. Porque eles davam bebida para as crianças. Drogas. E colocaram numa instituição as duas crianças. E quando essa namorada entrou para a família. Então ela tentou trazer as crianças de volta. Porque esse rapaz era saudável. Ele conseguiu sobreviver nessa família. Então ele queria que os sobrinhos voltassem. Aí eu fui até lá. Na casa deles e tudo. E eles voltaram. Eles ficavam vindo comigo conversar. Passavam uma psicóloga. Até a gente se sentir. Sentir que dava para retomar a guarda. E eu saí de lá até eu sair. E eles ainda estavam nesse processo. Mas eu acho que a gente tem que fazer. Só que com a visão mais ampla de empoderamento. Porque essas crianças na instituição também era muito problemático. Porque o menino pegava a faca. Queria matar as crianças. Porque era o modelo que ele viu. Então tem que ter esse olhar diferente. Para trazer esse empoderamento. Que eu acho que com as ferramentas do AXIS é incrível. Fantástico, né? E você tem tido alguma notícia durante agora esse nosso período de quarentena? Porque de repente as crianças estão sem oportunidade de ir à escola, de ir ao parquinho, de brincar, de ter outras crianças na volta. Então muitas dessas ficam em casa e às vezes o inimigo mora ao lado, né? Então de repente... Eu acho que isso piorou. Eu não posso falar de estatística. Mas pelo que eu escutei, muitos divórcios, né? Por causa da presença. Porque eu acho que essa distorção que se mantém até hoje com as famílias, né? E a gente, cada um de nós, pode perceber que está perto da gente essas distorções, né? Se a gente for olhar do lado, é muito frequente, né? Porque tem muitas projeções, muitas expectativas dos casais. Os casais às vezes não têm essas escolhas, né? E a gente que tem consciência pode ter uma escolha maior. Então isso gera muita distorção. Então eu vejo que está havendo muitos casos de abuso, de separações, né? Eu acredito que teve as coisas que chegou até a mim. Falando da minha estatística, acho que aumentou, sim. Até muitas pessoas entram nessa mentira, né? Tem uma mentira aí também, né? Na sua percepção, tanto utilizando essa questão mais da consciência, das ferramentas do Access Consciousness, e também da sua experiência como médica, como seria nós desenharmos um programa. Eu não diria de combate, eu diria de conscientização. Porque isso é uma coisa que é tão antiga, né? Que não tem muito assim como... A percepção que eu tenho, que seria muito mais da gente criar um ambiente de consciência, né? De empoderamento. Como que você vê essa questão? Como que a gente poderia fazer isso de uma maneira... Eu acho que a gente poderia começar, né? Quando eu fazia o PSF, né? Mesmo antes do Access, já tinha uma visão um pouco diferente. Então, eu já trazia a mulher quando estava grávida, da consciência do bebê dentro dela. Porque muitas não têm consciência. Muitas pessoas não têm consciência das crianças e dos adolescentes. Eles acham que, sei lá, que não vai repercutir nada. Quer dizer, a ideia de como é uma criança, a ideia de como é o adolescente, né? A ideia de como é uma gestação é muito desconhecida para muita gente. Mesmo uma classe social mais elevada. Acha que a criança não percebe ou acha que, sei lá, vai perceber depois de tanto tempo, né? As mães quando perdem alguns bebês, como elas lidam com isso, né? Como é que a gravidez é encarada, né? Todo o processo de gestação, né? Existem muitos preconceitos. A mulher está grávida, ela trabalha. E o pessoal fala, ah, gravidez não é doença. Mas, puxa, você está gerando filho. Tem toda uma história, né? Então, esse olhar é muito importante. Eu, ao longo do meu tempo, eu sempre tive esse olhar para a família, né? Então, eu acho que se a gente começar a... Eu sei que tem algumas iniciativas, né? Tem uma coisa que se chama Ciência do Início da Vida. É muito interessante. Depois vocês podem procurar na internet, vocês vão achar. A doutora Eleonor... A doutora Eleonor, o sobrenome que eu não estou lembrando. Ela tem uma abordagem bem interessante. Desde o período da gestação. Porque se você pega a mãe no período de gestação e acompanha a mãe, acompanha a família, você já pode perceber muita coisa, né? Então, esse olhar para a família, esse olhar para a gestante, esse olhar para o bebê. Porque o bebê fala com a gente, né? O bebê já denuncia quando... Já peguei bebê de um mês que não fazia xixi nem cocô na fralda. Porque eu acho que ele pensava que era gente grande. O pai estava esperando com a fralda para ele fazer o xixi e o cocô. Era muito interessante. E eu olhei, ele tinha um olhar profundo. Aí eu falei para ele, eu digo, olha, nessa vida você é um bebê de menos de um mês. Então, você pode fazer xixi e cocô na fralda. E aí, na consulta seguinte, ele fazia xixi e cocô na fralda já. Que legal! Está sério, bem... É um ser infelizante no corpo infantil. Na hora que você falou, ele assumiu e falou, ok, agora eu vou. Olha, para você ter uma ideia, parece uma coisa absurda que eu vou falar. Mas ele está com quatro anos. A mãe me pediu uma consulta online porque ela ficou grávida da menininha agora. Está com meses. E ela pediu para eu ver o pintinho dele, o pênis, porque estava com fimose. Ele fez cirurgia e colou de novo. Então, quando ele ia fazer xixi, o pintinho ficava durinho e ele começava a chorar. Aí, eu pedi para chamar ele na câmera, que a consulta era online. E aí, eu falei para ele, converse com a pelinha do seu pipi e peça para fechar. Peça para abrir, porque tinha fechado. Claro. E aí, depois de três dias, ela mandou um áudio para mim. Ela já estava usando aquela pomadinha post-tech que usa para desgrudar. Já tinha um ano. E ela falou assim, ela não vai acreditar. Eu digo, lógico que eu vou acreditar. E esgrudou a pelinha. De maluco, a criança sabe das coisas, né? Que maravilha. Sabe muita coisa. E as pessoas, você vê, a criança conversa com a entidade. Fala tudo, sabe tudo. Só que desde então, quando ela começa a fazer isso, aí começa o desempoderamento. Não, minha, você não está vendo nada. Acaba com isso. E aí, isso já começa o abuso daí. Então, eu acho que se eu puder ensinar isso para as mães, assinar isso para a família, eu acho que isso é bem legal. Eu já tinha uma ideia de fazer alguma coisa maior, né? Que legal isso. Que maravilha. Que engraçado. Sabe o que é que às vezes me chama a atenção? É que a biologia, a medicina, ela evoluiu tanto, né? A própria psicologia, nós temos vários métodos, várias ferramentas. Mas, de repente, quando a gente joga isso na população, os mesmos problemas lá de antigamente continuam, né? São exatamente iguais, exatamente iguais. Que loucura é isso, Vilma? Que loucura é isso? É verdade, é verdade. Porque às vezes a gente entra naquele movimento assim, da modernidade, a vida moderna, uma vida virtual, onde todo mundo tem acesso ao computador, ao celular e você faz isso e faz aquilo, aquilo outro. E, de repente, quando você sai desse nicho aí, ou desse grupo, e você vai para a população, aí a gente se depara com coisas que, sabe, de 40, 50 anos atrás, ou até milhares de anos aí, e como que a coisa não evolui. Essa é uma delas, né? Da questão do abuso. Eu estava na casa... Se não houver um trabalho bastante consciente, a gente não consegue mudar essa perspectiva. É, eu acho que não tem um alinhamento, né? É uma coisa assim... Se cria remédio, se cria tecnologia de exames e tudo mais, mas no que é o conhecimento em si mesmo, né? Parece que não expande, tem tantos interesses aí envolvidos e tudo, né? Eu acho que tem até iniciativas, né? Você vê que dentro da terapia complementar tem coisas fantásticas, lindas, maravilhosas, mas não são muito bem integradas com tudo, né? Porque está começando a ficar, né? Já está melhorando. Talvez com a introdução dessas PICs, né? Das práticas integrativas complementares no esporte de saúde, de repente nas escolas, nas universidades, quem sabe com isso as pessoas começam a ter uma outra percepção de vida e uma percepção de futuro completamente nova, né? Então, aos poucos, eu acho que isso vai modificando. Maravilha. Você teria alguma outra informação que você gostaria de falar, que eu não te perguntei, que você acha que é fundamental para trazer mais clareza nesse tema? Eu acho que uma grande contribuição do Access para mim é a pergunta, né? Eu acho que a gente sair da definição e ir para a pergunta, né? Então, se eu puder deixar alguma coisa aqui, a gente, sei lá, se tiver alguém que estiver ouvindo, que está tendo contato com alguém e tudo mais, antes de ir para a definição do que é culpado, do que é vítima, né? Ou do que a criança, né? Ficar na pergunta, né? Para a criança, ou seja lá quem for, né? O que ela sabe sobre isso, né? O que é que ela escolhe agora? E ficar na pergunta, como pode melhorar, né? Porque eu acho que aí tem uma saída. A criança pode pegar isso de uma forma muito maravilhosa, né? Que a criança... Então, eu acho que tem muitas ferramentas, muita coisa que a gente pode contribuir, né? Mas eu acho que a coisa da pergunta é algo que pode ajudar. O que pode ajudar a criança, né? E tem muita clareza sobre a questão, que traz muita consciência sobre isso, né? Vale a pena aqui a gente complementar que o propósito da pergunta não é ter uma resposta, e sim trazer a consciência sobre isso. Então, a criança que está sendo acusada, ela pode perguntar o que mais é possível fazer para eu sair dessa situação que eu ainda não considerei. O que mais é possível observar, ser, saber e receber dessa situação com total facilidade. Então, ela vai buscar facilidade para sair desse lugar e não entrar no trauma e drama, que é típico de todas as populações, principalmente dos latino-americanos, e se colocar em posição de vítima. Porque na hora que você se coloca em posição de vítima, às vezes você acaba sendo vítima da sua própria existência. Se eu me considero uma vítima, eu vou ficar o tempo inteiro tendo peninha de mim. Eu não vou para a vida, né? Me lançar, fazer, sobrecriar, sair dessa situação, sacudir a poeira e ser uma pessoa feliz e milionária, que seria o grande antídoto. Então, eu acho que, de repente, essa é uma questão que talvez fosse, talvez um mecanismo que a gente pudesse trabalhar, seria esse empoderamento através das perguntas, né? Para que as pessoas saíssem desse lugar da vítima, e, principalmente, saísse desse lugar de observar isso ainda como uma forma meio, sei lá. Eu acho que talvez essa poderia ser uma grande saída. O que você acha? É, eu acho que é uma boa saída, sim. Eu acho que também essa coisa da escolha, né? Porque qualquer coisa que acontece na nossa vida, seja o abuso, um acidente, a perda, qualquer coisa de um ente querido, se você ficar na dor e no sofrimento, não vai levar nada, né? Mas se você sair disso, né? Se você ver que é um ser infinito, que tem outras escolhas, você não precisa ficar rodando nisso, vai ser bom para todo mundo, né? E eu acho que, para a criança, se a gente puder mostrar para a criança que ela tem outras escolhas, né? Que ela não é menos por causa disso, né? Que ela pode criar outras coisas muito mais grandiosas, né? Maravilha, querida. Eu queria te agradecer muito. Foi uma delícia conversar com você. Foi um prazer estar aqui com você. É tão delicado. Esse tema eu amo muito, de poder cuidar, né? Poder mostrar uma outra parte, né? Para as crianças, para as famílias, para as gestantes, que são lindas, maravilhosas, né? Eu tenho, assim, uma coisa muito grande com gestantes, porque eu acho que gerar uma vida, né? E estar ali vivenciando as emoções que ela teve da gestação dela, trazendo isso junto com aquela gestação, e se ela puder ter essa noção, né? E poder se engrandecer com isso, né? E poder olhar para isso de uma forma diferente de como é feito aqui. Eu acho que vai ser muito valioso, né? Acho que isso é um trabalho que a gente pode fazer e vai incluir a família, né? Sim. Porque ela está ali no início, com o bebê sendo formado ainda. Tem muita coisa aí que a gente pode se deliciar, né? É um verdadeiro universo, né? E, de repente, agora, ainda mais nessa quarentena, é como se esse chamado pulasse, né? O que é que nós podemos fazer para expandir a consciência nesses aspectos que ainda somos um pouco rudes. E, às vezes, eu ficava me perguntando até que ponto nós estamos conscientes disso e, ao mesmo tempo, não queremos estar como se estivéssemos omissos. Por isso que eu te convidei para a gente fazer uma série de entrevistas que a ideia seria que nós pudéssemos começar a debater melhor esse assunto, sabe? Trazer o tema mesmo, vários aspectos, para que a gente possa ter uma outra percepção e, aí, sim, fazer uma escolha de mudança. Porque, de repente, a mudança como uma imposição, ela não é uma escolha, é uma imposição. E, aí, se a gente começa a trabalhar os vários aspectos, aí, sim, passa a ser uma escolha. E, aí, nós vamos ter infinitas possibilidades de escolhas. E, aí, cada criança, ou cada adulto, adolescente, ou cada ser infinito vai escolher a sua. Mas é importante ter clareza, né? Na minha percepção, fica muito difícil fazer uma mudança quando você não tem clareza sobre. Por exemplo, se eu estou aqui com meus olhos vendados, eu não sei para onde me mover, porque eu não sei se tem alguma coisa que cai. No momento que eu olho, tem uma clareza sobre o território, de onde eu estou, como eu estou caminhando, depois que eu já tenho essa percepção, você pode até vender os meus olhos, que eu vou conseguir fazer. Então, de repente, às vezes, a minha percepção é que, assim, a grande parte da população ainda está meio que, sabe, as escuras, as cegas. Eles não estão com todas essas ferramentas que hoje nós temos disponíveis, fazendo uso delas. Então, de repente, popularizar essas ferramentas, trazer esse empoderamento para as pessoas, acredito que, aí, sim, que aí vai ser uma escolha de cada um, né? Cada um vai mudar por si mesmo, e não para mudar uma situação, ou um país, ou uma nação, ou um planeta. Mas, se cada um fizer a sua contribuição, isso acaba saindo de uma maneira muito mais suave, com leveza e com mais velocidade, acredito eu. E esse espaço da permissão, que é para todo mundo, que esteja disponível para isso. Sim. Essa clareza mesmo, porque não tem mesmo, por isso que faz, está no escuro, né? É isso mesmo. Então, tá, querida, um beijo enorme no seu coração, e gratidão para você. Você também, para todo mundo. Tchau, pessoal. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.